Boa Ediméu Creteu, lá nasceu Cabo de xampu, a mojancre, botanteu Boa Ediméu, nha amor Cabo de xampu, dor, cabo teneta sofrer Boa Ediméu, crecheu, lá nasceu Cabo de xampu, a mojancre, botanteu Boa Ediméu, nha amor Cabo de xampu, dor, cabo teneta sofrer Boa Ediméu, crecheu, lá nasceu Soldado e soldi